Oi, meu nome é Henrique Bastos, tenho 38 anos, sou gaúcho e natural de Porto Alegre. Fiz um curso rápido aqui no estúdio do Daniel HDR, aqui em Porto Alegre, e tomei como uma meta publicar algo ainda esse ano, e é o que está acontecendo. O mercado de quadrinhos no Brasil é sazonal, a gente tem um grande boom quando ocorrem os eventos, mas eu diria que ele está em uma ascendente. Eu cito três fatores que na minha pequena visibilidade influenciam muito. Primeiro, todo o know-how que os desenhistas que trabalham para fora trouxeram para nós, como o Sidney Guzman, que com as iniciativas que ele fez lá na MSP, mostraram para o grande público qual é o nosso material interno, qual é a nossa mão de obra tão qualificada que a gente tem no Brasil, e o financiamento coletivo, que é um meio que viabiliza tanto projeto que a gente nem imaginava que é feito aqui dentro. Bom, para ingressar nesse mercado de trabalho, disciplina, disciplina e comprometimento para entregar aquilo que foi proposto e que tu acordou. Bom, quem estiver iniciando, eu posso falar com conhecimento de causa, afinal, eu sou iniciante na área, que dá para dizer assim, não fica parado, tem que produzir. Obrigado. 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 Obrigado.